Rincón, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC... Sou dessa geração do Faça Você Mesmo, que faz do quarto estúdio, e, sei lá, 80% da minha obra, 90% eu fiz nesse modelo. E duas coisas que eu vi muito forte, no que a rapaziada ouvia, era o funk e o trap. Aí eu já fiz as duas coisas numa faixa só. Fazia muito tempo que eu não abria esse projeto e que eu não fazia essa leitura assim. A introdução da música é a resenha totalmente percussiva. Conhecido também como Manicongo, certo? E isso ajuda a dar força no texto. Quanto mais cru, mais a voz aparece. Considerando uma música sem refrão, de verso livre. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando cheia de serói. Da dó das cabeças quando rela nela. Isso aqui é muito louco, é daqueles pontinhos antigos de funk, que tinha mais o tambor, né? Hoje em dia, o funk tá muito mais na rítmica do... Mas durante muito tempo era o tamborzão, então é um trechinho minucioso, só pra fazer a virada. Ela já entrega pros graves, que é outra linguagem também que dá um poder pro texto. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Aí já dá nota na cara. E dá-lhe resenha. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos sambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pátis derretem que nem mussarela. Aí a gente tem uma mistura do... Que na verdade é um grave, mas não é necessariamente um baixo. É um 808. Vou deixar ele sozinho pra vocês sacarem o bagulho. 130 BPM, tradicional de funk. E... E tem outro sample que eu gosto muito. Que também é recortado. Isso também é um loop. O loop inteiro é... Ah, 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 ah. Ele tira essa onda. Aí eu só peguei a primeira nota. E criei meu barato. Isso é o que empurra o flow. Aí pra não falar que o mambo que a gente faz é muito cru, aí a gente já dá uma forgada. É quando começam a vir os acordes. Tem uma onda meio jazz. Que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco. Que nem lango-lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. A letra era um momento que eu sempre falei muito de questão racial nas minhas músicas. Mas eu comecei a ver uma efervescência de uma geração nova. Conectada com esse universo, né? Uma geração nova preta e tal. Aí eu pensei que eu tinha que fazer uma música que as pessoas se sentissem integradas com ela, né? Que não fosse só um discurso, um texto. Aí eu passei a estudar o game da parada. Essa daí eu segui a mesma linha de usar referências, tudo. Mas aí já bateu mais no juízo da rapaziada. Porque as referências já foram pro Muricy, né? Que tem a ver com futebol. Lescy Brandão. Wesley Safadão. Coisas que estão muito no consciente popular, assim. Então eu via uma geração um pouco mais jovem. Mais livre. Mais resolvida em algumas questões. Burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipes. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, feio? Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar. Tipo GQT, tipo Mary Kay. Como MP. Compus, produzi, gravei. Eu mesmo finalizei, mixei, masterizei. Essa aí que terminou em um mês e meio. Todo o processo. Composição, produção e tudo, assim. E lançamento até mesmo. É basicamente isso aí.